Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Então, bem gente, mais cedo a gente fez um vídeo, que eu acho muito importante também, me indico pra quem tiver interesse em ver, sobre alguns fatores que eu gostaria de ver no próximo trabalho do Atlético. Algumas situações que, por exemplo, o Antônio Oliveira não conseguiu resolver. A gente gosta do Antônio, a gente acha que o Antônio fez um bom trabalho, mas isso não significa que ele conseguiu resolver todas as situações do mundo no Atlético, sabe? Foi um treinador assim que deixa um legado muito positivo em diversos pontos, mas também deixa um ponto pra gente consertar. Então, quem tiver interesse, a gente tem esse vídeo aí fazendo a propaganda, se inscreva no canal, sigam todos os nossos patrocinadores, mas no final das contas, uma discussão que eu acho mais necessária e mais atual ainda, é em relação a quem deve jogar nesse momento do Atlético. Por que é uma discussão tão necessária? Cara, hoje a gente vê jogadores numa rotação extremamente baixa. Vê jogadores entregando muito pouco, tecnicamente, taticamente, mas também a postura, uma postura quase inaceitável, assim. Vou bater na técnica, uma postura que a gente não deveria levar em consideração jogadores com esse comportamento, porque é um comportamento, cara, eu vou usar um termo forte aqui, mas um comportamento de moleque. Um comportamento de quem não merece vestir nossa camisa, sabe? Então, não é só pelo resultado contra o Cascaviel, é pela somatória dos fatos, é por a gente entender que vários desses jogadores já renderam muito e hoje não rendem mais, sabe? E não é simplesmente uma questão de fase, é uma questão de, cara, não querer render. Isso que mais me incomoda, cara, como os caras podem jogar X e jogam X dividido por 15, sabe? Porque tem alguns jogadores ali jogando muito abaixo do que eles podem jogar. Então, pra começar essa discussão de quem deve jogar, eu vou começar indo de maneira inversa. Quem não deve jogar? Quais são os jogadores que pelo menos vêm me incomodando mais e eu acho que vêm atrapalhando todo o jogo coletivo do furacão? Eu vou começar, cara, com um nome que é até complicado a gente falar disso, porque eu acho que é um garoto, eu acho que é talentoso, eu acho que já mostrou que pode ajudar de diversas maneiras, mas não vem bem. E o fato de não vir bem faz com que ele não consiga se sentir confiante para desempenhar o papel dele. É um jogador que eu acho que o Atlético já errou com ele também nesse processo de transição da base profissional, mas eu acho que é um dos que vêm entregando menos, que é o Kelvin. Sei que a gente não tem muitas alternativas na lateral direito, nem mesmo olhando para a base. O Léo Ataí de lenda vai amadurecer o suficiente para virar esse jogador, mas o Kelvin é um jogador que pra mim, ofensivamente e defensivamente vem entregando muito pouco. Contra o Sport, o Kelvin ficou 10 minutos em campo, perdeu 10 vezes a bola, estatisticamente. Então é um jogador assim que eu não sei se está em panela, eu não sei se está com complicações por causa do nascimento do filho, mas eu sei que vem entregando muito pouco. Eu acho que chega um momento muito decisivo da temporada que a gente precisa priorizar quem vem jogando bola. E hoje pra mim é Marcinho e Eric, e Lua Patrick, e qualquer coisa na lateral direita menos o Kelvin. Na zaga tem um nome, que também é um dos que vem mais me incomodando, que é o Pedro Henrique. Por quê? Porque eu sei o que o Pedro Henrique já jogou e já foi um dos principais dois zagueiros do Campeonato Brasileiro, gente. A gente não está falando de um zagueiro mais ou menos, a gente está falando de um zagueiro que performou pra caralho temporada passada. E cara, é um zagueiro de uma capacidade de saída de bola ok, é um zagueiro muito bom pelo alto. Só que ele não vem entregando nada a isso. É um dos caras que eu vejo assim, vejo que está definhando em campo. Não queria estar ali de jeito nenhum. Então o Pedro Henrique é mais um jogador que me incomoda muito, atrapalha a saída de bola, defensivamente também não consegue proteger bem a área do Atlético. O jogo por cima do Pedro Henrique que não vem funcionando bem. Outro jogador é o Richard. O Richard é de uma lentidão. O Richard é de uma presunção. O cara acha que é craque, mas não é craque. O Richard já ajudou muito na temporada, assim como o Pedro Henrique e assim como o Kelvin. Mas cara, não é possível que a gente tenha no início da nossa jogada, dois jogadores assim que desaceleram tanto o jogo, que é o caso de Pedro Henrique e é o caso de Richard. Assim, me assusta um pouquinho o comportamento desses dois jogadores. E a gente tem alternativas para o lugar do Richard. Tem o Julinho aparecendo agora, tem o Cittadini, tem o Eric. O contrato acabando no final da temporada. Então não acho que faça muito mais sentido a gente dar minutagem para um Richard. O Jadson acho que nem precisa falar. O Márcio Zivido acho que nem precisa falar. Acho que são dois jogadores assim, que nem eram para estar no clube, mas os jogadores tecnicamente bons. Jogadores que em algum momento até mesmo na temporada já ajudaram. Mas não tem mais como competir, gente. São fracos, atrapalham o sistema estático, sabe? Maneira que o Márcio Zivido foi se projetar para pressionar o lateral do Londrina e gerou um buraco nas costas dele. O Jadson também conseguindo entregar muito pouco, apesar de ter botado o Jader na cara do gol. Então são dois jogadores assim. Tem alguns jogadores da base também, que a gente defende muito os jovens, né? Mas não adianta defender só os jovens. Tem que defender os jovens bons. E por exemplo, o Mingote e o Jadson são dois nomes também que, cara, meu Deus do céu, é muito complicado a gente entender que esses dois jogadores podem entregar alguma coisa. São dois jogadores que entram no momento decisivo contra o Cascaver não conseguem entregar absolutamente nada, sabe? Carlos Eduardo e Fernando Canezinho são outros dois nomes que confiança muito baixa, agregando muito pouco, sabe? Então o Atlético tem um seleto grupo de jogadores que hoje em dia a gente olha e não entende que a gente pode contar muito, né? Mas agora quem eu gostaria de ver em campo, sabe? Eu acho que de goleiro a gente está bem. Apesar da falha do Anderson contra o Cascavel, Anderson Bento e Santos, pra mim, são três goleiros assim que eu confio tranquilamente. Santos voltando de seleção, naturalmente, assumir a vaga titular. Nas laterais, Marcinho e Haber também são dois jogadores que eu gosto bastante. Acho que são dois jogadores que merecem ser mais potencializados, merecem ser mais estrela desse time do Atlético, merecem estar num posicionamento tático onde eles não tenham tantos compromissos defensivos. Gosto do Nicolas como lateral reserva. Pelo lado esquerdo, acho um jogador seguro, acho um jogador que defensivamente entrega o que poucos laterais no Brasil conseguem entregar. Na zaga, Thiago Heleno, apesar de algumas falhas recentes, acho que é um nome a ser explorado. Ao lado dele, Luan Patrick pode ser esse nome, Lucas Fasson pode ser esse nome, até mesmo Zé Ivaldo pode ser esse nome, mas optaria por não escalar o Pedro Henrique, apesar de acreditar que o Pedro Henrique, eles vão continuar sendo escalados, sabe? Então, no meio campo, acho que aí é a brincadeira começa a melhorar um pouquinho. De cabeça de árbitro, estaria citadinho, Eric e Juninho, acho que tem três opções para fazer essa dupla com o Christian. Para mim, o Christian é titular absoluto, mas ao lado do Richard, atrapalha o jogo do próprio Christian, sabe? O Christian é muito dinâmico, toca, passa, acelera, foge de pressão e você ter um jogador lento ali do lado dele não ajuda. No meio campo, você tem o Teranje voltando de seleção, espero que o Teranje volte inspirado, confiante para ajudar a gente, porque a gente está precisando, mas nesse setor criativo, o Nicão, obviamente, pelo lado direito, sempre sendo uma peça muito utilizável, sabe? Você tem, pelo lado direito também, podendo ajudar um garoto que entrou muito bem no jogo contra o Cascavel, na Arena da Baixada. Acho que o papel que ele vem fazendo na base vem sendo muito importante, que é o nome do João Pedro Moura, pode ajudar ali como esse meio pela direita. No lado esquerdo, Pedro Rocha. No lado esquerdo, o Jader, que também pode jogar de maneira central. Então a gente tem ali cinco alternativas para essa linha de três atrás do Bissoli. Eu acho que o Julimar em algum momento também pode ser promovido. O Julimar vem fazendo boas partidas, apesar de eu não achar ele um grande jogador. O Dudu Scheidt pode ser promovido em algum momento também. E no comando de ataque, o Kaiser como reserva e o Bissoli como titular absoluto vem fazendo partidas muito boas e se movimentando. Então, independente de quem for o nosso treinador, acho que o Atlético tem boas opções. Acho que o Atlético tem gente que está querendo. Mas eles precisam ser escalados. Não adianta estar querendo no banco, sabe? Não adianta a gente estar olhando para um cenário de jogadores que podem nos entregar competitividade e esses jogadores não estarão sendo utilizados. Então, vamos ver quem é o próximo treinador, a postura desse próximo treinador, porque a gente vem falando desse grupinho que basicamente não dá chance para outros jogadores e esse grupinho precisa ser escanteado de qualquer maneira antes que algo pior aconteça, sabe? Então, basicamente os jovens, algumas referências como Santos, Thiago Heleno, Teranjo, Nicão e o resto é Marcinho, que é moleque, é Lua Patrick, é Fasson, é Abner, é Juninho, é Christian. O Atlético tem essa sorte de ter uma base muito potente, sabe? A gente tem que desfrutar dessa base, de todo o talento que vem do CT do Caju. A gente vem batendo muito nessa tecla, mas eu acho que a eliminação contra o Cascavel evidencia ainda mais isso. Qual foi o jogador que mais levou o perigo contra o Cascavel? O Jardim. Então, não tem jeito, sabe? Não tem jeito. Botar quem está querendo ali de reserva e de resto, bora pra cima, valeu? Acho que o Atlético tem como se recuperar na temporada com boas opções, tanto para o comando técnico como para as escalações e espero de fundo do meu coração que a recuperação comece a acontecer contra o América.